O Fã é um momento em que se populariza o cinema em um espaço democrático. Eu acho que é um momento em que você tem a condição de sensibilizar pela arte a população. O Fã é uma janela muito grande, a gente consegue exibir o filme para muita gente. Quando me falaram que a sala tem mais de mil lugares, já deu um frio na barriga. Eu acho que tinha que ter mais um festival de godo com o Balfã, que é a oportunidade de conhecer os filmes de outros países, de conhecer novos diretores, de fazer essa ponte. Apesar de a gente falar línguas diferentes, a gente tem muita coisa em comum. Esse tipo de evento nos aproxima muito. Poucas vezes a gente tem o entrosamento entre os países latinos. Todos os festivais de cinema e de audiovisual são essenciais para o cinema, para além de criarem espaços de exibição pelos pontos de encontro que criam. O Fã é especialmente voltado para isso por essa lógica que rege ele desde o surgimento, que é uma lógica de unir particularmente um grupo de países, que são os países do Mercosul. Neste festival, se lhe dá muita importância aos foros. E isso me parece quase mais importante que a exibição das películas. Passa-se uma semana falando e vivendo o cinema, o que é muito legal. O único festival realmente que se discute nas políticas do Mercosul. Isto é muito importante. Este lugar não pode faltar nunca. O festival que faz refletir, que faz pensar, mas também apresenta um pouco dessa produção. Tive a oportunidade de assistir alguns filmes aqui no Fã, alguns filmes sul-americanos. Se não fosse esse festival, eu jamais teria assistido. E é uma vitrine do cinema da América Latina, muito importante, porque a gente não tem como ver esses filmes. O Fã é importante para abrir esse espaço, para que essas produções passem a ser vistas. O cinema só existe quando está ali, na tela. Festivais, janelas assim, são imprescindíveis para que isso aconteça.